Quando o caso ele vem, ele foi tão feliz Quando o povo, não se tornou Ela trouxe uma marca, ele tem medo de lá E ele tem medo, não se derrota Mas a silocina, ele tem pra dormir De noite a ser do céu, direito pra assistir Eu sim, não sei o teu Mas horas não sei, mas desde o verão Para o mundo, o trabalho será A barriga o tempo, a plena a expiração E no cedo, o sertão Não é a solidão Depois da missão Meu minha irmã Se volta pra casa Que a manhã é meu fogão Deixa eu dançar no mar Meu meu filho, você tá Meu filho, você tá Meu filho, você tá Meu filho, você tá Meu filho, você tá